Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo Sueli Milk. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês uma produção de uma encomenda que eu recebi através de uma pronta entrega que eu vendi pra essa pessoa, tá? É uma cliente, né? Posso se considerar uma cliente que ela comprou uns tapetinhos meu e ela pediu mais dois, perguntou se eu tinha igual. Eu falei pra ela assim, ó, seguinte, se eu podia fazer mais dois pra ela. Eu falei, ó, a única coisa que eu não tenho é o que eu fiz com o square, né? Eu não tenho o fio de fazer, a linha de fazer o square do meio, que era cor única, eu não tenho mais. Então, se você quiser, eu posso fazer o meio com outra cor. Aí, mostrei duas opções de cores pra ela, aí ela acabou escolhendo essa cor aqui. Gente, esse mesclado aqui, ele é lindo. Eu não lembro, gente, da onde que eu comprei esse mesclado. Se ele é da Euro Roma, não lembro. Ele é muito lindo. Já usei ele muito em muitas produções. Ele é muito lindo, ó. Lindíssimo. Já fiz tulipa com ele, fiz square. Ó, dá pra fazer alguns squarezinhos ainda, ó. Se alguém quiser uma encomenda nessa cor aqui, ó. Dá pra fazer mais um squarezinho com esse aqui. Dá pra fazer mais um tapetinho com esse aqui que sobrou e com esse aqui também uns detalhezinhos, ó. Até eu ia fazer um tapetinho, mas no momento eu não tô podendo agora, porque eu tô fazendo umas coisas aí essa semana. Hoje, pra quem não sabe, é dia 4 de outubro. Então, gente, eu tô com uma... Essa semana que eu peguei pra fazer essas encomendas assim que tava na frente. E... Tem mais algumas coisinhas pra fazer ainda essa semana, até domingo. pra na semana que vem, se a minha cliente fechar aí comigo, eu já começar umas encomendas nova. Vai e vai, acho que até o finalzinho de outubro. Acho que quase todos os vídeos eu falo isso, vocês devem estar até enjoados já, né? Mas é isso aí, gente. Então, eu peguei, né, como era rápido isso aqui, e uma noite, duas noites eu fiz ele, porque eu não pego direto, tá, gente? Gente, principalmente hoje, que é quarta-feira, e na terça. Terça eu peguei mais à tarde, porque eu tinha um monte de coisa de casa pra fazer, então terminei ele hoje. E era pra mim ter terminado bem mais cedo e ter feito mais alguma coisa. Por que que eu não terminei, gente? Ontem... Eu vou até mostrar aqui pra vocês materiais que eu usei e vou falar aqui o que aconteceu. Usei isso aqui, ó, pros detalhezinhos verdes, tá? Que é esse lindão aqui, que é o Folha 93, 92, que é o Barroco Multicolor Premium. Ele é muito lindo, né, gente? Isso aqui. É, usei, então, esse daqui e usei esse aqui, porque que tá essa bolinha, eu vou falar pra vocês. E esse aqui, porque eu tirei o cone do meio e eu vou puxando o fio assim, tá, gente? Eu gosto muito. Às vezes ele fica bem durinho, fica até o final ele durinho, mas como eu guardei ele da outra produção em um saquinho e eu guardo ele novamente, ó, eu pego esses saquinhos aqui usado, pego ele aqui assim, ó, coloco aqui dentro. Não faço isso com todos não, tá, gente? Ó, faço isso aqui e deixo ele aqui assim, ó, embrulho, gente, ó, deixo assim e deixo essa ponta aqui. Aí eu embrulho assim como as pontas pra cá, ó, pra eu saber onde que tá a ponta dele. Aí eu pego e coloco lá na minha prateleira do jeitinho que ele tá aqui. Então, não vou enrolar ele, porque ele tem bastante ainda. Só esse aqui que eu enrolei, porque aconteceu algo e hoje eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu trabalho com o barbante número 8, tá? E agulha número 4. Então, eu fiz esse. Gente, vocês vão até achar que é o mesmo tapete de uma produção que eu fiz aí há algum tempo, né? Mas não é o mesmo, tá, gente? É a mesma cor que a cliente pediu, só mudou os square. E acho que o meio, gente, que eu tava vendo no vídeo lá, o meio dele a cor era bege. E esse aqui eu pus na cor cru. Mas não tinha o bege, ficou assim. Gente, esse tapete aqui, eu fiz esses square aqui. Do outro é diferente. No finalzinho desse vídeo aqui, deixa eu cortar essa linha aqui, gente. Toda vez que eu vou gravar um vídeo pra vocês, tem algum rematinho pra tá fazendo, né? No finalzinho do vídeo, eu vou colocar o parzinho do outro que eu vendi pra essa mesma pessoa nessas cores aqui. Vocês vão ver nos square que não é o mesmo. E agora, gente, o que que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu vou pregar uma etiqueta, gente. Como é cliente nova e é uma encomenda, eu vou pôr uma etiqueta nele. Tá bem legal, né? Aí, esse tapetinho aqui, ele mediu setenta e três centímetros de comprimento por quarenta e oito de largura. Era pra ser cinquenta, mas ficou quarenta e oito. O que que aconteceu aqui, gente? Eu fiz, eu sou assim, ó. Eu não faço tapete por produção, tipo assim. Não, apesar que eu fiz, né? Todos os square, emendei, depois eu fui fazendo. Então, eu sou assim, eu pego uma peça, eu termino ela todinha. Aí, depois eu começo a outra. Só que nesse caso aqui, gente, eu fiz os square, fiz tudo essas partes aqui, ó. Fiz, é, aqui, o que que eu fiz aqui? Eu fiz três carreiras dessa, presta atenção que eu tô falando pra você, ó. Três carreiras dessa e depois uma fechada. E depois fiz isso aqui e o bico. Só não fiz essa última aqui, porque eu sabia, tinha quase certeza que o fio não ia dar. Daí, o que que aconteceu? Deixei ali pronto, guardei ele, né? Separei ali e fui fazendo o outro. Aí, o outro, eu fiz ele até essa parte lilás aqui. Aí, eu pesei o que tinha sobrado desse aqui, pesei pra ver se ia dar pra terminar e fazer do jeitinho que eu tinha feito o outro. Faltou, gente, cinco gramas pra poder fazer o tapete. Cinco gramas! E eu não tenho mais nada, nem fechado, dessa cor aqui. Aí, o que que eu fiz? Aí, eu fiz só duas carreiras desse, uma fechada e fiz aqui. Aí, eu fui no outro lá e desmanchei, né? Até aqui o bico onde eu tinha feito, desmanchei até a carreira que eu tinha feito dessa. Aí, fiz essa fechada, fiz aí, deu e ainda sobrou isso aqui, ó. Isso aqui, gente, não daria pra eu fazer mais uma volta inteira nesse tapete nem no outro. Não dá, tá? Você olha assim, ó, parece que tem um monte, sim. Mas, não ia dar pra eu fazer as duas carreiras, tá bom? Então, por isso que eu desmanchei um tapetinho e aí, eu fiz com os dois iguais, ó. O mesmo, o mesmo tanto de carreiras. Esse tapetinho aqui, gente, eu não pego videoaula de ninguém, porque eu já tô acostumada a fazer ele com square assim, tá, ó? Eu emendo os square, aqui eu tenho aquele segredinho meu, que eu faço meio ponto alto, né? Não, é ponto alto e depois ponto alto alongado. Então, isso aqui, ó, que eu faço, tá? Não é ponto alto duplo, não, tá? É ponto alto alongado. Eu tenho um vídeo ensinando aí como que eu faço esse ponto alto alongado, tá? Aí, ele fica bem retinho, gente, ó. Vocês estão vendo que ele fica bem retinho? Tem uns tapetes que a gente vê aí que ele fica tudo repuxado pra cá, pra dentro, né? O meu não, ele fica bem retinho, ó. Não sei se vocês estão vendo aí que ele tá bem retinho. Quanto que pesou? Deixa eu ver aqui o peso. Pesou 866 gramas dos dois. Gente, eu trabalho com fio 8, que nem eu falei pra vocês, tá? Trabalho com fio 8. Os tapetes, ele fica um pouco mais pesado mesmo. Só que eu gosto, tá? De tapete, eu gosto no fio 8. Então, não tem jeito, tem que ser o fio 8. E aí, eu usei a agulha número 4. O único que é fio 6 é isso aqui, ó. Só que eu faço com a agulha número 4, tá? Tanto os square, como essa parte verde aqui também eu faço com o fio, não. Com a agulha número 4, tá bom? Aqui, gente, esse bico de acabamento, eu tava... Eu não lembro aqui se é igual um bico de acabamento que eu fiz o passo a passo aí pra vocês. Você acredita que eu faço assim, sem ver, né? Já esse bico aqui, que é da professora Pati Kelly. Só que eu não... Eu acho que é igual. A única coisa que isso aqui eu fiz ponto baixo. No que eu ensinei pra vocês no passo a passo é ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo. E esse aqui eu fiz ponto baixo. Só ponto baixo. Nele todinho. Porque o outro que eu vendi pra ela é igualzinho esse daqui. Só muda os square aqui que eu falei pra vocês. Então, no finalzinho do vídeo, eu vou colocar ele lá no chão pra vocês verem. E vou colocar o vídeo do outro que eu vendi pra essa cliente. Pra vocês verem aí que não é o mesmo tapete. Tá bom, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado de mais essa produção aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a etiquetinha nele. E depois eu vou tirar uma fotinha dele lá no chão. E pôr aí no final do vídeo pra vocês. Tá bom? Então, gente, ó, beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.